Durante a temporada de verão, Itapema recebe mais de um milhão de turistas e a quantidade de banheiros na orla da praia é insuficiente para atender essa demanda. O vereador Jean fez uma indicação para que seja realizado um estudo para implantação de banheiros subterrâneos em toda a orla da praia. O pedido foi elaborado com base no modelo de banheiros da orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Lá eles foram construídos em um nível abaixo do piso da calçada para que não causem interferência na vista da praia. Estes banheiros são também vestiários e possuem armários com chave para guardar os pertences dos banhistas. O serviço tem uma taxa de manutenção e a limpeza é realizada por funcionários que monitoram periodicamente o espaço e também fazem a cobrança dos valores. Com o alargamento da faixa de areia, o vereador Jean acredita que esse modelo de banheiro seja o ideal para atender toda a demanda da cidade. Hoje, Itapema conta com menos de 20 unidades individuais de banheiros pela orla e os banhos ficam por conta das duchas que também estão instaladas individualmente.